Se você tem o cabelo naturalmente liso ou se você fez algum procedimento químico para deixar o seu cabelo alisado, agora é hora de só manter o liso. Então hoje eu trouxe uma dupla que vai te ajudar a manter o seu cabelo assim, ó, alinhadinho, do jeitinho que você gosta. É só continuar assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem cabelo liso e não quer esquentação de cabeça, não adere a cronograma capilar. Tem aquela pessoa que o cabelo tem aquele equilíbrio, sabe, que não precisa se preocupar com nada porque o cabelo é bom demais, nasceu assim, glória a Deus, o negócio veio, sabe, de cima pra baixo, falou, toma que esse cabelo bom é teu. Mas tem aquela pessoa que precisa daquela ajudinha química, Oi, sou eu. E que os fios alinhados e alisados precisam assim de uma ajudinha a mais. Você precisa de estar equilibrando a hidratação, a nutrição e a reconstrução. E os produtos que eu quero te mostrar hoje é essa dupla aqui, olha, shampoo e condicionador da Delara, da linha Bioplastia, que tem assim, ó, um trabalho muito legal pra fazer no seu cabelo. Eu usei esses dois e quero contar pra você qual foi a minha experiência na utilização desse produto. Tá legal? Então continua assistindo como é que eu fiz essa aplicação. Música 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 Tcharam! Voltei! Voltei! Voltei agora de cabelo escovado e vim contar pra você o que que eu achei desse produto. Olha, realmente ele é um produto que deixa o cabelo muito macio, com um brilho maravilhoso. Olha isso aqui, olha o brilho que ele faz. Ele deixa um cheirinho assim, bem levinho de limpeza, muito gostoso ao toque. Queria dizer pra você que aqui eu não fiz aplicação de máscara, justamente porque eu queria passar pra você esse resultado mais fiel. Mas vamos lá, vamos falar então do produto em si. Vou começar a te mostrar todos os detalhes. Olha, primeira coisa que eu quero te mostrar é a embalagem desse produto, que é algo que vale a pena a gente destacar e que me agradou bastante. Tanto o shampoo quanto o condicionador, todos os dois possuem tampa dupla. Olha como é que é isso. Você tem essa tampa, essa tampa que eu acho que é uma tampa decorativa, que faz todo um trabalho assim de equilíbrio, né? Um tom assim mais dourado, bem legal. Mas o que você encontra aqui é efetivamente a tampa dosadora. Então eu acho que essa opção de tampa dupla é ótimo pra quem vai viajar, pra quem quer colocar e não quer ter muita dor de cabeça disso aqui, destampar e sujar a bolsa, sujar a mala toda. Então olha, no quesito embalagem, achei o máximo essa opção. A quantidade também é ótima. São 250ml de produto pra cada um. Então aqui tem todas as informações do produto. Aqui atrás tem todos os detalhes como usar, os componentes, pra que serve cada item. Então assim, eu gostei bastante da atenção que a marca deu para a embalagem. Você deve ter visto agora que eu mostrei a textura do shampoo na medida certa. Nem muito grosso, nem muito aguado. É aquele produto assim mais acetinado, né? E a parte da textura do condicionador é aquilo denso. Tive que fazer várias vezes o movimento de jogar o produto pra baixo, pra que eu pudesse retirar ele do frasco. A aplicação dessa dupla nada mais é do que você lavar e condicionar. Quem quer praticidade, quem quer coisa rápida, é assim que funciona, sem muito mistério, tá? É pá, pum! E ainda falando sobre a aplicação, eu quero te contar qual foi a reação que eu observei desses dois no meu cabelo. Primeiro, vamos falar do shampoo. O produto, ele aceita melhor quando o cabelo tá bem limpo, sem nenhum tipo de resíduo. E aí eu fiz a aplicação desse shampoo duas vezes. Então na hora que você usa, a impressão que dá é que o seu cabelo vai virar uma palha de aço. É assustador você passar a mão e o cabelo nem... Mas o dedo nem sonha em andar. O que vai fazer a grande diferença nesse cabelo é o condicionador. Quando você coloca o condicionador, o cabelo derrete, realmente o cabelo dá uma resposta incrível. Bom, e essa dupla aqui, ela tem como principal ativo a manteiga de karité e a queratina. Além de você tá fazendo a parte de nutrição, de hidratar o fio, você também está reconstruindo, porque a queratina dá aquela caprichada, repõe tudo que a gente perde. E ainda é um produto sem sal e sem parabéns. Show de bola, né? E esse kit aqui eu recebi da Adelara, mas você encontra ele no site da marca, um por 22 e o outro por 21, mais ou menos esse valor, tá? Então era isso que eu queria trazer pra você. Espero muito que você tenha gostado dessa resenha. E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha e se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e já vir fazer parte do canal. Tá legal? Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.